Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui no Rio Guerreiro da Pesca e da Arte está com mais de duas semanas que eu não faço a pescaria meus amigos hoje eu vou fazer uma pescariazinha né eu também vim dar uma olhada como é que o Rio está, se já pegou muita água mas não, não pegou muita água não rapaziada, olha ainda está sequinho ainda pensei que tinha pegado muita água, apesar que não choveu ainda né, aqui a chuva que deu aqui foi muito pouca, realmente não deu para criar água no Rio mesmo não e como esse rio aqui é o rio que abastece a Quiraz sai muita água daqui desse rio, ele tanto abastece a cidade de Quiraz como abastece também ali a cidade do outro lado ali que tem ali, que pertence a Quiraz também mas é chamado Tapera lá está o motor lado, não sei se vocês vêm lá estou só com a mão aqui, mas lá é o motor que abastece a Tavera e aquele lá é o que abastece, eu vou dar um zoom aqui está só com a mão acho que vai dar certo aqui deixa eu ver aqui rapaziada, vai dar certo pronto, esse motor aí que vocês estão vendo, é o que abastece a cidade ali do Tapera que também pertence a Quiraz, município de Quiraz e aquele ali que a gente quase não está vendo ele, já tem um mato lá recobrindo, é o que abastece ali a Quiraz certo, é os morros né muito bem, vamos aqui para frente eu vou botar os galões nessa ponta d'água aqui rapaziada já está muito movimentado o rio então eu vou botar os galões aqui nessa ponta d'água e acompanha aí minha pescaria rapaziada com certeza vai sair alguma coisa, não sei o que a gente vai pegar hoje a gente vai ver se já melhorou mais porque estava dando muita pirambeba, muita piranha né era só o que estava andando aqui no rio e hoje eu vou ver o que vai estar dando aqui hoje está certo vou colocar nessa ponta d'água aqui vou deixar meus trecos aqui e aqui eu vou colocar os galões aqui hoje está certo rapaziada valeu qualquer coisa eu mostro o resultado para vocês dessa pescaria porque aqui é lindo demais eu gosto muito de pescar esses rios além de ser perto de casa é muito lindo, graças a Deus fui pela que é a poça cheguei acabei de chegar né agora de noite né eu botei os galão era 3 horas aí fui despescar agora à noite aí pai ó traíra hoje foi bem dividida a pescaria rapaziada bem dividida mesmo viu muita pirambeba peguei muita mesmo né muita piranha branca em alguns lugares não ligado a chama mas olha aí traíra meu amigo foi show demais já peguei um baita de um cdzão é isso aí rapaziada amanhã vai ter mais viu segura aí aguenta aí amanhã vai ter mais vai ter mais peixe valeu tudo bem rapaziada eu cheguei para pegar os galão chegando aqui no rio já né depois de uma chuva muito boa chuvada foi boa chegando agora para pegar os galão na verdade eu vim mais cedo né só quando eu cheguei aqui eu tinha me esquecido da cama de ar porque eu não trouxe o caiaque de novo tinha me esquecido da cama de ar mas não o sol nem saiu ainda vamos lá vamos continuar aí no vídeo acompanha aí olha o que foi que deu hoje o rio hoje amanheceu assim ó bonito muito bonito hoje muita chuva o rio está um pouco parado está muito bonito hoje aqui no rio mas o sol nem nasceu ainda certo eu vou ficar ali eu dormi então ali pescando um rio aqui vou ver aqui como é que está pescando em garrafa aqui também está o vinho pescando aqui rapaziada oi aqui o da vizinha ali os companheiros dele não tem problema não não é o da vizinha vou colocar você aí os pescadores aqui também aqui na região aqui de Aquiraz aí o da vizinha ali com os companheiros dele ali nós estamos atrás dos brutos hoje mas a espécie está meio difícil cadê? da vizinha manda aí o salve aí para o pessoal aí da vizinha olha aí viu olha aí meu filho vai dar certo entrar aqui agora nessa ponta de galão aqui só para me dar uma olhada aqui se tem alguma traída aqui rapaziada ó é que eu estou vendo uma já aí ó tá acordo? mas traíra tem viu e lodo é extraíra não ó duas aqui pois é rapaziada ó aqui só um pedaço de uma que comeu né que não é para comer aqui na frente ó olha quantas traíra tem aqui ó tem duas olha mais aqui ó pronto tem o resultado final eu mostro para vocês aí no final aí do vídeo tá certo? aqui para clavar aqui traíra traíra para cá mas olha rapaziada muita traíra mesmo hoje hoje foi bom a pescaria viu eu vou ter que parar o vídeo porque ó para se não chover já tá certo? aí eu vou ter que parar o vídeo mas muita traíra muita traíra mesmo aqui tem mais duas ó rapaz noite da traíra mesmo viu hoje olha mais traíra valeu rapaziada vou tirar os galão agora no final eu mostro para vocês o resultado final fui oi rapaziada cheguei na pescaria né aí já coloquei as outras aqui também que eu peguei ontem à noite tá certo? aí eu vou contar só as traíra tá certo? porque é muita muito peixe vocês estão vendo aqui ó quase a caixa cheia né aí eu vou contar aqui só as traíra que eu peguei tá certo rapaziada? vou tirar aqui logo umas paninhas aqui ó duas quatro cinco seis sete pronto só sete tá bom pra mim beleza agora aqui é que eu já eu vou dar para os meus amigos aí que já está vindo pegar aí ó sete né aí oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e uma vinte e duas vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta e trinta e uma vinte e duas vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e cinco vinte e nove vinte e seis . Obrigado.